. Palmeiras encerra a excursão com goleada, 3 de Oran e 2 de Escapacuamente 347 ouvir texto 0 e 0 imprimir e comunicar erro palmeirenses comemoram gol de Bruno Henrique sobre a Liga Alajoelense 3 jogos, 3 vitórias. Assim foi o tol do Palmeiras pela América Central nesta intertemporada. Depois de vencer a Arábia Unida e o Independiente Medellín, o time de Roger Machado conquistou mais uma vitória neste domingo, 8, em jogo contra o Liga Alajoelense, da Costa Rica, no Estádio Nacional, em San José. Com gols de Bruno Henrique, Lioran, 3, e Gustavo Scarpa, 2, goleou o adversário por 6 a 0. O Palmeiras tem agora mais de 10 dias até o próximo compromisso, este valendo. No dia 19 de julho, uma quinta-feira, o time Alviverde tem Clássico contra o Santos no Estádio do Pacaembu, na volta do Campeonato Brasileiro. Início agitado, gol mal anulado e bola na trave e muita coisa aconteceu em campo em apenas 5 minutos de jogo. O Everton fez boa defesa, levou uma bola na trave e ainda viu o companheiro Gustavo Scarpa marcar, após cruzamento de Diogo Barbosa, e ter o gol mal anulado por impedimento. Palmeiras abre o placar com o gol raro, o Bruno Henrique cobrou falta com categoria I, aos 15 a mim, abriu o placar a favor do Palmeiras. O time não marcava um gol de falta, direta, há mais de dois anos. O último havia sido marcado por Robinho, contra o Capivariano, em fevereiro de 2015. Porém, vale ressaltar o gol marcado por Jean, em junho de 2016, contra o Santa Cruz, em falta ensaiada que contou com dois toques na bola antes do volante, lateral chutar para as redes, de pouco antes da meia lua. A arte-trick de Yoran autor de um dos gols na vitória do primeiro amistoso, contra o Árabe Unido, Yoran voltou a marcar neste domingo, 8, 3 vezes. A 41-min, Marcos Rocha cruzou para trás e o meio atacante apareceu na pequena área para fazer 2 a 0 no time costarriquenho. Já aos 12-min do segundo tempo, ele fez o quarto ao aproveitar cruzamento de mic e finalizar de cabeça. Dois minutos depois, outro de cabeça, com assistência de Scarpa. Dobradinha Lucas Lima mais Scarpa o terceiro gol do Palmeiras, aos 10-min do segundo tempo, saiu de uma boa jogada de Lucas Lima seguida de finalização de Scarpa, que voltou a marcar com a camisa alviverde. Lucas Lima brigou pela bola no meio e deu ótimo passe para o camisa 14, que finalizou cruzado para mandar para as redes. De Inverson Garçom e mais um de Scarpa pouco depois de entrar na vaga de Yoran, De Inverson deu uma de Garçom e, após driblar dois, serviu Gustavo Scarpa, que marcou o segundo aos 22-min da etapa final. O pontapé inicial especial Brian Ruiz, estrela da seleção da Costa Rica, foi o responsável por dar o pontapé inicial da partida. O jogador, que está na mira dos Santos, foi homenageado com uma camisa do time costarriquenho. Palmeiras recusa nova proposta por Dudu antes da partida. O Palmeiras recusou a proposta feita pelo Shandong Luneng para contratar Dudu. De acordo com o clube paulista, a negativa aos asiáticos se deu em virtude de um planejamento feito no início do ano para que o atacante permanecesse no clube. Sustenso contra o Santos, Dudu não entrou em campo neste domingo, 8, e viu o jogo das tribunas. O Palmeiras foi a campo Everton, Jailson, Marcos Rocha, Miki, Antônio Carlos, Emerson Santos, Edu Dracena, Luan, e Diogo Barbosa, Victor Luiz, Felipe Melo, Thiago Santos, Bruno Henrique, Jean, Lioran, Lucas Lima, Gustavo Scarpa e Uriã, Deverson. Comentário zero sair e escreva seu comentário. 960 escreva seu comentário. Escreva seu comentário. Compartilhe, Facebook, Twitter receber respostas por e-mail, comentar ao comentar você concorda com os termos de uso todos mais curtidos escolha do editor página 1 de um anterior próximo aos comentários não representam a opinião do portal, a responsabilidade é do autor da mensagem. Leia os termos de uso.